Olá pra você que se liga no Vem Demais, estamos aqui no Beleza Conveniência da Construção pra falar de novidades. Eu vou é pra lá, comprar no Beleza com toda certeza. Então vem pra cá, comprar no Beleza. Pra você dona de casa, aqui você encontra uma sessão completa de tecidos domésticos. Trabalhamos com linhas completas elétrica e hidráulica, artigos para pintura, pesca e camping. Artigos abrasivos, o melhor preço em tintas, acabamento, artigos de lar e muito mais para o seu dia a dia. Beleza, conveniência da construção, aberto de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 18 horas. Eu vou é pra lá, comprar no Beleza com toda certeza. Então vem pra cá, comprar no Beleza, eu vou... Precisou de um reparo ou uma reforma na sua casa? Beleza, conveniência da construção, Avenida Curitiba, Setor 17. Vem pro Beleza!